Três, dois, um... O campeão, Wallace Sousa! Em Manaus, nós temos um fenômeno chamado Galeras. Eu digo, eu vou ver se eu faço um programa pra combater isso. E comecei a fazer o programa de polícia. O Canal Livre era um programa que era líder de audiência, a gente ganhava da Globo, pô. O Wallace começou a ser um herói, assim, com visibilidade do público, né? Foi quando ele quis voltar para a política. Ele, de deputado estadual, o mais votado da história. O Canal Livre, na verdade, era uma grande fachada. Wallace Sousa ia pra televisão falar que estava combatendo a criminalidade. Na verdade, ele estava do lado da criminalidade. Várias mortes aconteceram, produzidas pra vender o programa. Provocar mortes pra ter audiência. O objetivo não era só audiência. O que fazia um dos maiores traficantes da cidade reunido com o deputado? Há ou não há uma campanha sórdida por detrás pra politicamente me anular? É uma pessoa de uma bondade que não tem tamanho. Oficialmente foragida. Polícia, já começaram a atirar. Será só uma verdade. O que fazia um dos maiores traficantes da cidade reunido com a 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 cidade reunido com Tchau, tchau.